E o Han Cruyff, pra muitos, é um dos principais personagens da história do futebol. Ele conseguiu alinhar um jogador de extrema qualidade, um jogador que revolucionou muito o jogo, com treinador de ideias também muito inovadoras que acabaram sendo desenvolvidas e acho que até desabrocharam no Barcelona algumas décadas depois, principalmente ali com o Pep Guardiola, que leva muito essas ideias e até admite que o Cruyff era um dos seus principais professores. E o Cruyff, ele tinha uma frase muito legal que eu gosto de estar sempre trazendo pra discussão do futebol, né? Que é, futebol é um estado de espírito. Então, a partir do momento que você tá bem com você, e o futebol ele é feito de seres humanos, você naturalmente vai desempenhar bem ali o seu papel no futebol. E o Filipão, eu vejo muito isso. É um Filipão que vinha de trabalhos até um pouco traumáticos. Você, por exemplo, com toda a história que o Filipão tinha no Grêmio, participar de uma campanha de rebaixamento nunca é bom. O Filipão é o último treinador campeão do mundo com a seleção brasileira e fez parte do 7x1. Então, assim, tudo que a gente vinha acompanhando do Filipão, caminhava pra um fim de carreira. E o Filipão, ele volta a falar de um fim de carreira na coletiva desse jogo contra o Estudiantes. Só que ele fala de maneira diferente. Só que ele fala de maneira quase empolgado com o cargo que ele agora vai exercer 100%, que é a questão do head coach, que é um cargo fundamental pro Atlético. E também, feliz pelo trabalho que ele vem fazendo no Atlético. Pelo grupo de jogadores que ele tem no Atlético. A impressão que me passa é que depois de muito tempo, o Filipão, ele é ouvido como era ouvido nos seus melhores momentos. O que eu quero dizer com isso? Que o método de trabalho do Filipão, desde o primeiro dia que ele chegou no Atlético, ele foi aceito pelos jogadores. Isso é uma informação. Não precisa ir nas coletivas ver como os jogadores sempre falaram do Filipão. Mas, no primeiro papo, os jogadores que também estavam insatisfeitos com a temporada que vinha sendo feita, eles decidiram fechar com o Filipão. E o Filipão, ele ficou muito feliz com isso. Um grupo jovem, de média ali, em muitas vezes até menor que 25 anos. Um grupo com jogadores de um potencial absurdo, que o Filipão naturalmente ajuda nessa evolução, o próprio Vitor Roque falou. Que bom que o Filipão, ele apareceu no meu caminho. E um grupo que pode entregar ao Filipão brigas por título. Um grupo que pode entregar ao Filipão jogos como esse, como foi contra o Estudiantes. Jogos de um tamanho tão grande, de um peso tão grande, que o próprio Filipão, ele bate na teca. Um dos jogos mais emblemáticos da minha carreira. A gente tá falando de um treinador que tá chegando pela sexta vez numa semifinal de Libertadores. Os feitos do Filipão são incontáveis. E ver o Filipão emocionado, e ver o Filipão feliz no Atlético, eu acho que só traz mais credibilidade pro projeto que se tem no clube. Eu acho que só traz mais credibilidade pra tudo que se faz no CT do Caju. Pela maneira como o futebol é desenvolvido no CT do Caju. E traz uma perspectiva de futuro absurda. Seja pra essa temporada, que todas as portas, desde que o Filipão chegou, elas se mantêm abertas. A porta do Campeonato Brasileiro, ela tá aberta, com o Atlético no G4. A porta da Copa do Brasil tá aberta, com o Atlético entre os oito melhores. E a Copa da Libertadores tá escancarada. Com o Atlético entre os quatro melhores. E pra essa porta dela se manter aberta, o Filipão, ele precisou de um método. Um método que é muito questionado. Um método que pode não agradar vários e vários e vários e vários. Confesso que não é o meu método favorito. Mas eu não tô aqui pra avaliar se é bom ou se é ruim o método dele. Eu tô aqui pra avaliar a eficiência do método dele. E você pode falar qualquer coisa sobre esse jogo mais reativo, sobre esse jogo de transição forte, sobre esse jogo que em alguns momentos entende as limitações do próprio Atlético. Pra aí sim, ter um time mais cauteloso. E esse método, ele vai fazendo o Atlético chegar cada vez mais longe. O futebol, ele é separado em quatro partes. Técnico, tático, mental e físico. Vamos falar dessas quatro partes, desse método, Filipão? Fisicamente. Aí eu acho que a gente entra muito na parte mental também. porque ele vai pra uma gestão de grupo muito forte. E essa sempre foi uma das características do Filipão ter essa gestão de grupo muito forte. Uma gestão que possibilita que o Atlético olhe e veja a importância em todos os jogadores. Uma gestão que faz o time reserva entrar e dar respostas extremamente positivas. Isso tem a ver com o mental. Você entregar protagonismo na mão dos seus jogadores e falar agora é com vocês. E eles entregarem. Porque eles sentem que você confia neles e eles também têm um papel muito importante de preservar os titulares. Vocês entendem isso? Quando o Vitor Bueno joga, ele tá jogando por ele, mas ele tá jogando um pouco pelo Terence. Quando o Vitor Rock joga, ele tá jogando um pouco por ele, mas ele tá jogando por alguém no ataque ser poupado. Quando, sei lá, quem joga, então tem toda uma administração ali pra você não matar seus titulares e você contar com todo o seu elenco. Sabe? Então, acho que esse é o primeiro passo. A gente vê um atlético sendo exigido como foi nesses últimos sete dias. Jogo de extrema dificuldade na Baixada, jogo de extrema dificuldade no Mineirão e jogo de extrema dificuldade na Argentina e o atlético responder e o atlético entregar e o atlético se manter vivo até o final ao ponto de em dois jogos seguidos fazer um gol no último minuto e se não fosse por um impedimento milimétrico o Kelvin também botaria aquela bola na cabeça do Thiago Heleno na reta final. O atlético está indo buscar os jogos nos últimos 15 minutos. O atlético está indo buscar os jogos no sprint final. Isso mostra capacidade física. Então, checkzinho pro Filipão. Vamos continuar essa capacidade mental, né? Porque a gente volta a falar sobre um atlético com um espírito muito positivo. A gente volta a falar de um atlético que os jogadores estão felizes. Eu fui perguntar a uma pessoa do clube recentemente como é que está o ambiente aí. Cara, falaram melhor impossível. Porque o atlético que era um time extremamente sem confiança quando os outros treinadores estavam aqui. O atlético que era um time frágil em vários sentidos emocionais. Hoje é um atlético capaz de ter reações incríveis como foi contra o Galo. De se impor em jogos quando é necessário se impor. De ser competitivo até o final quando é preciso ser. Então, assim, eu sinto que é um atlético que muitos não enxergam isso mas é um atlético muito maduro. Um time muito jovem mas um atlético muito maduro. Um atlético muito preparado para os desafios que vêm. Óbvio que um Filipão ele entrega uma bagagem de experiência muito grande. O Filipão ele entrega uma bagagem de experiência muito larga e esses jogadores eles sabem o que fazer com essa bagagem. Você tem ali representantes do Filipão dentro de campo Thiago Heleno o próprio Fernandinho mas você sabe o que fazer com essa bagagem que o Filipão entrega. Aí você vai para a parte tática. O Filipão ele já mostrou uma série de variações. Óbvio que a base ali é um 4-2-3-1 mas já jogamos com 3 zagueiros quando foi necessário jogar já jogamos com 3 zagueiros e 3 volantes quando foi necessário jogar já jogamos sem um atacante de referência já jogamos com o Rômulo pelo lado que era um atacante a gente já viu vários jogadores mudando sabe a gente já viu o time transicionando o time tendo mais domínio de jogo óbvio que tem suas preferências óbvio que tem um contexto ali onde o time se sente mais confortável mas não faltaram variações não faltaram alternativas não faltaram sinais que a comissão técnica ela está se preparando suficientemente para encarar o maior leque de adversários possíveis não um atlético engessado é um atlético que até durante o jogo ele muda ali cenários ele muda caminhos sabe e para terminar a questão técnica que a gente vê claramente nitidamente vários e vários e vários jogadores crescendo na gestão Filipão Vitor Roque porra o Eric Hugo Moura Kelvin demais Pedro Henrique a volta do Thiago Heleno Bento Abner Coelho cara acho que todos os jogadores de alguma forma eles foram beneficiados com a chegada do Filipão Filipão ele trouxe tranquilidade Filipão ele trouxe experiência Filipão ele trouxe uma bagagem muito grande para tirar o atlético daquela confusão e ver de um orejuela que talvez fosse o jogador mais questionado do grupo ao Vitor Roque o mais absoluto todos rendendo mais do que se esperava e um grupo confiando muito nele ao ponto de o cara que mais cria a chance do atlético o cara que mais participa em gol na temporada que é o Terence ele entender que ele vai entrar nos minutos finais contra o estudiante e mesmo assim contribuir e mesmo assim entregar muito grande cara muito grande o que o Filipão está fazendo e merece ser cada vez mais destacado cada vez mais exaltado cada vez mais entrar na história do clube Filipão tamo junto obrigado só tenho a agradecer muito obrigado